O lar da escola, o orgulho da família, o cobiçado das gatinhas. Então, vou te contar do que você precisava. De uma boa propaganda. A imagem que fazem de você depende de como você se expõe. Assim é a sua empresa. Pra conquistar o cliente é necessário um bom serviço. Mas e para atrair o cliente? Aí, meu amigo, você precisa de uma boa propaganda. Anuncie no rádio. Uma campanha. 96,1 Voltamos a apresentar Dois por um Aqui no One Enjoy The One One FM Um guia da sua vida com muita irreverência e muita música No One FM Apresenta-se Procedentes dos pontos mais distantes do universo Encontram-se no grande hall da justiça As forças mais poderosas jamais reunidas Juntos, eles lutam pela justiça e paz para a humanidade Se você gosta, pronto? Já estamos de volta com mais músicas aqui na Rede One Noventa e seis vírgula um Mais uma novidade Novidade Noventa e seis vírgula um Noventa e seis vírgula um Noventa e seis vírgula um